Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal Hoje eu vou falar um pouco desse grande cavalo que é o Rebigidoc Pra mostrar um pouco aí da grande casa desse grande cavalo Mostrando as baias dele aí e tudo mais um pouco Mas antes de tudo, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se, deixa o like Ajudando mais o nosso canal a crescer, né O cavalo Rebigidoc, que vem aí fazendo grandes apresentações aí na vaquejada, né Ele que foi aí o grande destaque, aí do grande leilão, né Vendeu aí mais de 500 coberturas E esse cavalo é um cavalo diferenciado, né Que vem aí pra fazer muita história aí na vaquejada E com certeza aí, será aí o grande campeão do campeonato portal vaquejado, né E é isso aí Vaqueirama Aqui no finalzinho eu vou deixar o vídeo do Rebigidoc caindo nas baias, né Valeu e até a próxima Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos, Baqueirama Na vaquejada Ah, meu Deus Oh, meu Deus do céu Vixe, que bonito, olha como ele tá lindo Rapaz E aí Falou E aí E aí Vamos lá.